Bom dia Sei que deve tá corrido como sempre o seu dia Nem que fosse pra te ver bem rapidinho eu queria Só pra matar essa saudade que às vezes vem Seu jeito atrapalhado eu não fico sem bom dia Seu padrão tem uma sorte de te ver todo dia O que acha de pedir as contas bem que pude E não espera nem dar meio-dia eu tô aqui quando chega a vuzinho Agora sobra tempo pra amar, beber juntos e comemorar Dou três chances pra adivinhar, tá bem fácil, cê já vai sacar É, olha pra mim, escuta aqui, eu vou te falar Precisamos de tão pouco, é só tá perto um do outro Você me chama de foco, é sinal que quer de novo Um ataque sem defesa, cada dia uma certeza Você é a minha caixa de surpresa Você é a minha caixa de surpresa Precisamos de tão pouco, é só tá perto um do outro Sai, faísca, pega fogo, vem pra cima e quer de novo Um ataque sem defesa, cada dia uma certeza Você é a minha caixa de surpresa Bom dia Sei que deve tá corrido como sempre o seu dia Nem que fosse pra te ver bem rapidinho Eu queria Só pra matar essa saudade que às vezes vem Esse seu jeito atrapalhado eu não fico sem Bom dia Seu patrão tem uma sorte de te ver todo dia O que acha de pedir as contas bem que pude E não espera nem dar meio dia Eu tô aqui quando chegar a cozinha Agora sobra tempo pra amar Beber juntos e comemorar Dou três chances pra adivinhar Tá bem fácil, cê já vai sacar É, olha pra mim, escuta aqui, eu vou te falar Precisamos de tão pouco, é só tá perto um do outro Você me chama de fofo, é sinal que quer de novo Um ataque sem defesa, cada dia uma certeza Você é a minha caixa de surpresa Você é a minha caixa de surpresa Precisamos de tão pouco, é só tá perto um do outro Sai, faísca, pega fogo, vem pra cima e quer de novo Um ataque sem defesa, cada dia uma certeza Você é a minha caixa de surpresa Você é a minha caixa de surpresa E aí